Telespetadores, Rússia e Jânio, agosto, caso de violência doméstica acontece e a Lautem, a muito-tolunulo recenida. Ponto focal, CI, município Lautem, Bonifácio Constâncio Pinto Amaral informa, socialização lei violência doméstica, no violência baseia, basea, nero, basea, jovem e a Lautem, importante, também cada tina sempre acontece, caso, se tornou a lei violência doméstica, a muito-tolunulo recenida. Sociedade, família, no measdoés, menino violência doméstica, violência baseia, nero, sem46 na c Em janeiro, em agosto, não é 31 anos. Em janeiro, em janeiro, não é 32 anos. Então, o problema acontece, é um problema doméstico, problema com a violência sexual, e depois, problema com a violência emocional, e o problema é que o benefício é que o governo tem que estabelecer a violência. Caso violência doméstica, não violência baseia para gênero, acontece também a sociedade sem menos informação. Também, o secretário de Estado de Igualdade continua a desempenhar a lei na comunidade CERA. Rússia Loutem, Júlio César, RTTL.